Música Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Câmara Aberta. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Festival de Cinema Universitário Tainha Dourada. Para falar a respeito do evento, nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a professora Denise Serafine do curso de produção audiovisual da Univale. Olá, tudo bem professora? Tudo bem Maurício, obrigado pelo convite. Também está conosco a aluna do curso, a Fernanda Dapper. Tudo bem Fernanda? Tudo bem, obrigada também pelo convite. Fernanda que está colaborando, faz parte da disciplina final do curso, elaborar e promover o Festival Tainha Dourada. Professora, pode falar a respeito então do festival, da programação, o que essa edição 2019 traz de diferente? Então, o Tainha Dourada, ele é um festival de cinema que ele é organizado pelos alunos do curso de produção audiovisual. Foi criado ainda em 2012, em função da primeira turma do curso, que começou em 2011, com o objetivo de socializar a produção acadêmica realizada pelos alunos para levar para a comunidade realmente o que eles produziam no curso. Agora, em 2019, a gente está na oitava edição, com várias mudanças, melhorias que foram feitas desde o primeiro festival até agora. E a grande mudança está nessa questão de que ele iniciou, não sendo organizado pelos alunos, mas sim como uma ação do próprio curso. E hoje ele faz parte da própria matriz do curso de produção audiovisual na disciplina de eventos em audiovisual, organizado pelos próprios alunos. Então, eles que formatam todo o festival, eles que veem o que vai ter de programação, como é que vai ser organizado, as categorias que vão ser premiadas na mostra competitiva. Então, é todo organizado realmente pelos alunos. A edição deste ano traz algum tema ou um conceito especial? Como tema, como os próprios alunos organizam isso, é apresentado no início do semestre, nessa possibilidade de eles sugerirem algum tema para ser trabalhado durante o festival. E esse ano a turma optou por não ter tema, mas sim trabalhar com o conceito, resgatando essa questão da nostalgia do cinema retrô. Essa que é a proposta, então, nessa questão mais estética da ambientação dos espaços onde vão acontecer as programações do festival. Professora, foram inscritos trabalhos de diversos estados. E quantos ao total? Quantos foram selecionados? Quais os critérios de seleção? Então, para participar do Tainha Dourada, na mostra competitiva, automaticamente os alunos do curso de produção audiovisual, com seus trabalhos de conclusão de curso, estão inscritos para a mostra competitiva. O festival passou a ser nacional no momento que a gente abriu também a possibilidade de outros alunos, de outras instituições, inscreverem seus curtas-metragens, seus trabalhos de conclusão, para participar também dessa mostra competitiva. E aí, a partir de 2015, a gente começou com pequenas participações de um estado aqui, outro estado ali, e agora a gente tem participantes da Bahia, a gente tem de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, aqui de Santa Catarina, de outras instituições também, do Rio Grande do Sul, né? Que todos eles estão participando junto com os nossos alunos também dessa mostra competitiva dos curtas. São 18 selecionados. A senhora e a Fernanda poderiam explicar para a gente um pouco, assim, qual a importância de um festival promovido dentro até de uma disciplina do curso e a contribuição para a formação acadêmica e o início da atividade profissional no mercado, já que o curso, ele é concluído com um trabalho audiovisual inscrito no Festival Nacional e que pode ou não ser premiado. Podem falar para a gente, explicar para a próxima. Acho que a Fernanda pode. Eu acho que ele é bem importante, ainda mais por essa questão de abrir bastante portas, né? A gente já começar tentando a inserção no mercado a partir dessas inscrições em festivais, porque é muito importante. E a questão também de ser um festival local, né? Porque a gente não tem muitos, assim, da região tão perto, assim, né? A não ser capital e tudo mais. Então, ele nos dá a oportunidade, além de fomentar a questão do cinema da região, né? Já ter essa experiência prévia, né? Antes da questão da nossa formação mesmo, né? Então, como trabalho final, a gente considera uma coisa bem importante. A gente pode até complementar, dizendo que é uma oportunidade para a própria comunidade conhecer o talento que existe aqui na nossa cidade mesmo, né? Na nossa região, porque nem todos os alunos moram aqui em Itajaí. Às vezes, alguns vêm de outros municípios, né? Então, isso é bacana porque é um trabalho de conclusão feito com muito esmero pelos alunos, né? Eles mostram toda essa trajetória deles que eles tiveram no curso, realizam excelentes trabalhos e que a comunidade pode ver isso. Senão, fica só na academia, né? Então, é uma oportunidade para toda a comunidade conhecer esse material. Todas as atividades do festival são gratuitas? Tem inscrições abertas ainda para oficinas e palestras? Como é que está essa situação, professora? As inscrições para o festival terminam hoje, né? Elas podem ser feitas ainda pelo site da Univali, no ELIS. 2 de julho, hoje o dia que estamos gravando. Exatamente. Então, as pessoas podem acessar o site da Univali e fazer as inscrições, tanto para as palestras, quanto para as oficinas, quanto para acompanhar a exibição dessa mostra competitiva, né? A gente tem apenas uma atividade que é paga, que é uma oficina, e que é paga, mas é um valor simbólico. É 10 reais o valor dessa oficina. Todas as outras atividades são de graça para a comunidade externa também. Professora, o festival, a inscrição dos trabalhos foi dividida por formatos, gêneros, categorias ou algumas outras especificações técnicas? Sim, os participantes poderiam escolher se eles queriam escrever os seus curtas-metragens na categoria documentário ou na ficção, né? E nessas duas categorias vai haver as premiações em função da questão na área de direção, de montagem, de direção de arte, do áudio, né? Várias outras categorias que tem dentro dessas formas que eles apresentaram e que se inscreveram nos seus trabalhos. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco está acabando, mas as alunas do curso de produção audiovisual vão ficar aqui para continuar divulgando, falar um pouquinho mais dos detalhes desse festival e também de alguns trabalhos já inscritos. Professora, obrigado pela participação. Se tiver alguma coisa que a senhora queira destacar, pode ficar à vontade. É, a gente só fica o convite realmente para o pessoal participar, então o Tainha Dourada, né? É um festival que é organizado por os alunos, mas para que toda a comunidade possa realmente ter um acesso a essa produção realizada aqui em Itajaí, né? Esses nossos cineastas que estão sendo formados aqui na Univale. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. No segundo bloco do Câmara Aberta, hoje participam conosco as alunas do curso de produção audiovisual da Univale. Nós estamos falando a respeito do Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. Está conosco nesse segundo bloco a Fernanda Dapper e também a Eifara Nascimento. Elas estão no quinto semestre concluindo, também já, inclusive, elaborando, promovendo esse festival Tainha Dourada e também tem algum trabalho, tem trabalhos inscritos em parceria com outras colegas no festival. Mas eu queria falar um pouquinho a respeito, antes de entrar nos trabalhos de vocês, dos demais eventos, além da mostra competitiva. Haverão palestras com profissionais e oficinas. A gente tem aqui uma palestra intitulada Nossa Toca. Na verdade, é com o pessoal da Nossa Toca. É com o pessoal da Nossa Toca. E o tema é produção de videoclipes. Vai acontecendo dia 5, às 8 da manhã, no Teatro da Univale. Isso. A gente tem várias palestras, vários workshops e oficinas que vão estar acontecendo durante esse período, né? A mostra competitiva vai ocorrer ali no final da tarde, enquanto pela manhã e à tarde ali a gente vai ficar com as palestras e workshops. Como tu comentou, tem o pessoal da Nossa Toca que vai falar sobre a produção de videoclipes, né? Uma produtora aí bem conhecida na nossa região, que vai desde a produção musical à produção de videoclipes. Hoje eles trabalham também com outro tipo de produção, né? Em questão de outros mercados. E também a gente vai ter sobre direção de set, direção de arte, questão de palestras. Vamos ter bate-papo sobre produção mesmo no audiovisual com o pessoal desse ramo daqui da região. Vamos ter uma palestra também com o representante da Canon, o Bruno Massal, que vai falar sobre câmeras de cinema, né? A gente ali no curso até trabalha ali com uma questão de câmeras de cinema também da Canon. Então ele vai aproveitar e falar um pouco sobre o maior aproveitamento que a gente pode ter com essas câmeras no mercado, nas nossas produções. E o que mais ali de workshop? Vai ter uma oficina de maquiagem artística. Com Juliana Scramossin. Scramossin, é isso? Isso. Já 4 de julho, a 1h30 da tarde, também no teatro. Essas atividades no teatro, as inscrições podem seguir até o dia, porque o teatro tem um espaço, é isso? Isso. As inscrições para as oficinas que têm essa questão mais reservada, né? Elas estão com inscrição até agora, dia 2 de julho. Até meia-noite fica aberto no portal ELIS, da Univale. Mas a questão das palestras, assim, elas são abertas ao público, né? A inscrição é mais para validar, se alguém quiser validar essa questão de horas e tudo mais. Mas é aberta tanto para os alunos quanto a comunidade externa, né? Tanto a amostra competitiva também. O pessoal da comunidade que quiser só chegar ali vai estar no teatro da Univale no Bloco C. E é isso, assim. É bem para levar essa experiência para o pessoal da região, né? Essa atmosfera do cinema de tu se deslocar e prestigiar o que a gente produz aqui na região, né? Porque vale ressaltar que tem muitas pessoas talentosas. Muitas dessas pessoas que vão fazer oficina e dar palestra também tem alguns egressos da própria Univale, né? Então, são pessoas próximas que já estão atuando no mercado e vão dar essa experiência, né? Falando dessa palestra, o tema produção de videoclipes, esse tema foi escolhido por vocês? Ou surgiu oportunidade? Como é que surgiu essa... É, então, a nossa toca, eles... Foi conversado com eles, assim, eles poderiam trabalhar sobre vários assuntos, né? Por questão de entendimento. A gente optou por questão da produção de videoclipe mesmo, porque é uma coisa que eles produzem bastante, né? E também envolve, como comentei anteriormente, desde a produção musical, toda a produção do vídeo, a ideia, né? A captação de pessoas para fazer essa questão. Então, é uma área que também o pessoal daqui se interessa bastante, né? A gente ali, quando vai iniciar o curso de produção de visual, tem bastante pessoas que fazem videoclipes experimental, aquele negócio. Então, para dar um encaminhamento também para o pessoal que já tem interesse nessa área, é interessante. O que encaminhou você, Eifara, para esse curso de audiovisual, para trabalhar com essa produção? Então, eu trabalho com fotografia desde muito nova. E eu já fiz um período de jornalismo também, e foi aparecendo... O audiovisual, ele estava muito em alta na época que eu fazia jornalismo. Então, eu acabei conseguindo trabalho na área que me despertou. Eu acho que isso aqui é a extensão da fotografia, né? Vou trabalhar o meu olhar numa coisa que se mexe agora. Então, eu comecei... Eu me apaixonei pelo audiovisual de uma forma artística, primeiramente, né? Agora, eu também trabalho no ramo comercial. Mas, eu como artista, me apaixonei muito pelo que o audiovisual se tornou. Ele é uma ferramenta para a gente se expressar, né? Eu acho que isso foi o que mais fez eu me apaixonar pela área. Você, Fernanda? Eu ali, um pouco complementar ali, acho que da Eifara. A minha paixão veio da música, assim, né? Eu pretendia usar algo parecido ali. Mas, também, como vim conhecer o curso de produção audiovisual ali da Univale, conhecer infraestrutura e tudo mais. E, ao praticar ali, eu vi que, realmente, como uma questão complementar, acabei gostando bastante, né? E, agora, eu busco as duas áreas, assim, poder trabalhar e direcionar a arte. Tem uma palestra também com Eliezer de Jesus, no dia 4 de julho, às 8h30, no teatro, ouvindo com atenção. Essa está confirmada também. Essa foi cancelada. Foi cancelada. Foi cancelada antes da gente entrar no ar. Nossa. Vai ser colocada alguma outra... O pessoal da comissão está em discussão em relação a isso agora. E o bate-papo com Expoente. Novos modelos de trabalho e empreendedorismo, dia 5 de julho, 9h30. É bem interessante essa palestra, porque, inclusive, um dos sócios, assim, né? Da empresa do Expoente, ele é um egresso de produção audiovisual, né? O Nicholas Krieger. Então, eles têm esse novo modelo, assim, de trabalho que eles vão estar expondo, né? Porque eles trabalham... Eles têm uma produtora ali, né? Então, eles têm um jeito de trabalhar um pouco diferente e vão estar expondo como é que funciona essa questão para o pessoal. Isso é interessante também, que o mercado de trabalho, ele abre possibilidades do empreendedorismo, né? O mercado do audiovisual, ele te dá a oportunidade de tu abrir o teu negócio, né? De tu trabalhar da tua forma, encontrando o teu público. Ou seja, para entrar no mercado de trabalho, tu consegue autonomamente, entende? Isso abre mais possibilidades ainda de tu já sair da faculdade e ingressar no mercado de trabalho. As mulheres estão ocupando espaço nesse segmento. A nossa turma tem bastante, inclusive. Quando a gente entrou, foi uma força, assim. A gente tem muitas colegas mulheres. E a perspectiva de empreendedorismo de vocês, assim, vocês também pensam em empreender? Eu já estou inserida no mercado, né? Eu já estou inserida no mercado há algum tempo. Inclusive, com a produção do TCC, que foi a conclusão do curso, né? A complexidade de tu fazer um curta-metragem. A gente reuniu uma equipe muito extensa que, a partir dela, a gente formou uma produtora. Legal! Uma produtora artística. Amarelo Filmes. Bem legal. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje recebemos, aqui no estúdio, as alunas do curso de produção audiovisual da Univale, a Ifara e a Fernanda. Elas que também estão à frente da divulgação e promoção do Festival Nacional de Cinema Universitário Tainha Dourada. Bom, vocês estão divulgando esse evento utilizando as redes sociais, as novas plataformas, principalmente o Instagram. Isso, a gente está utilizando o Instagram para todo o compartilhamento e toda a questão da programação também a gente está divulgando pelo Instagram. Só queria ressaltar aqui que também teve um cancelamento de palestras, assim, porque às vezes as pessoas vão checar ali no Instagram, é arrobatainha dourada para quem quiser acompanhar. A palestra que aconteceu dia 4 de julho às 8h30, ouvindo com a atenção do Eliezer, de Jesus, foi cancelada. A comissão está vendo essa questão agora para uma eventual substituição. Mas as outras vão continuar normalmente, então é bem interessante para quem quiser se inscrever ainda, aparecer nas palestras. Ifara, essa oportunidade de estar trabalhando na linha de frente de um evento que já tem a dimensão nacional e vem trabalhos e autores de diversos estados brasileiros, ele já traz uma bagagem para vocês, como formandas não traz? Com certeza, viver a experiência de um festival acaba sendo um network muito grande, um intercâmbio cultural ali, porque a gente conhece outros diretores, outros diretores de foto, a gente consegue conhecer várias pessoas de vários segmentos, na verdade, e se adequar pelo meio da conversa e trocar experiências. Então, com toda certeza, é uma bagagem grandiosa para levar para frente. Com certeza, até pela finalização, pelo fechamento desse nosso ciclo, participar e ter essa bagagem de extrema importância, até para a gente se engajar e colocar em outros festivais também. Então, acaba sendo uma questão bem importante para a formação, queria. importante destacar, relembrar até que a gente falou com a professora Denise, no primeiro bloco, esse festival surge, foi em 2011, a primeira edição? 2012. 2012, a primeira edição, como uma proposta dentro de uma disciplina, já no quinto semestre, e ali oportunizar que quem estivesse concluindo o curso já pudesse estar com o seu trabalho final de conclusão, apresentando no festival, concorrendo à premiação. Essa experiência que vocês vão levar, vocês pretendem começar a replicar futuramente, colocar o trabalho de vocês em outros festivais, ou até mesmo promover futuramente outros eventos, outras mostras de cinema aqui na região? Sim. Com certeza, né? Com certeza. Até porque a gente sabe que toda essa questão do engajamento, trazendo esse engajamento para cá, a gente tem como mostrar para as pessoas da região que aqui também é um polo exportador de talentos, né? A gente tem... Muito grande, né? Ótimos, ótimos trabalhos saindo daqui, né? Só que as pessoas, às vezes, não têm essa noção, né? Só vem a questão ali do eixo São Paulo e Rio, mas aqui também está tendo muita produção, né? Está tendo muita produção. Inclusive, muitas pessoas saem daqui para São Paulo buscando essa visibilidade, né? Então, é muito importante a gente também pensar nessa questão de trazer mais movimentos artísticos, tanto audiovisuais como da área da comunicação, que a gente vê trabalhando bastante. Nós temos alguns trechos dos trabalhos de conclusão de curso, que já viraram os curtas. Vocês escolheram a ficção para trabalhar, né? E vou pedir para que passe um trechinho, então, do trabalho da Fernanda. Ela é uma das autoras, né? Isso. A minha dupla foi até na Fagundes, né? Ela já fez fotografia também na Univali, agora está completando o curso de produção audiovisual. E ela que fez dupla aí comigo para a gente concretizar esse projeto. Então, nós veremos. Eu odeio conhecer gente. Eu sempre me decepciono. Não vai dar certo. Eu sei que não vai dar. Não seja pessimista, Telo. Ei, bebida nova? Bonita a garrafa? Sabe, Caia, às vezes eu acho que eu estou vivendo numa realidade alternativa. Eu tive um sonho bizarro ontem. Eu sonhei que eu tinha outro nome, que eu estava tomando cerveja ao invés de destilado. Tudo isso num momento como esse aqui agora. Inclusive, no sonho, você me dava dicas para eu me aproximar de uma garota que sorriu para mim no metrô. Doideira, né? Doideira mesmo. Sabe, eu adoraria conhecer essa dimensão paralela em que o nosso Theo, ou seja lá qual nome ele tinha, pareceu expressar um pingo de otimismo pelo mundo. É desse Theo que nós precisamos mais tarde. E na questão visual, não foi diferente de como a gente está aqui. Inclusive, o sentimento e o pressentimento continuam o mesmo. De que eu vou me decepcionar. E no sonho, tinha até isso. Embora eu não lembre desse balcão aqui. Ah, ansia, trio. Evite horas de cansaço e mal-estar com apenas um comprimido. Consulte seu farmacêutico virtual pessoal já. Eu também quero conhecer esse nosso Theo que aparentemente sai do apartamento de vez em quando. Apesar de eu achar que a nossa realidade é muito mais interessante. E por que diz isso? Porque na nossa realidade, a mágica... Fernanda, como foi a produção do Nos Veremos? Sim. Foi bem interessante, assim, porque na verdade o curto ele tem 17 minutos, né? Às vezes as pessoas não sabem a dimensão que é tu produzir, assim, desde o início, né? Um curta-metragem, né? E dá muito trabalho, né? A gente pôde sentir isso na pele esse semestre. E a gente optou por fazer em dupla, né? E com certeza foi a melhor coisa que a gente fez. Porque tem muito trabalho para ser feito, né? Além do filme, né? Você tem que montar uma equipe, tudo, questão, ir atrás de locação, apoio para tu conseguir realizar ele, né? Porque também gera um financiamento, assim, para tu conseguir realizar tudo. Tem toda a questão do embasamento teórico, que também tu tem que justificar como uma conclusão de curso, né? Então é bastante trabalho. A gente já começou com essa ideia no passado, construindo, porque a gente tem uma matéria de fomento em audiovisual que a gente já tem que construir uma ideia, né? Isso também ajuda para adiantar no próximo semestre, que é o TIC, né? Que é o trabalho de iniciação científica que eles chamam ali. A nossa pré-produção começou efetivamente nesse ano, no mês de março. Então, desde o início até o fim do projeto foram quatro meses, né? Até a gente apresentar a nossa banca pública com o projeto, a gente foi em junho, agora, no final de junho. Então foi bem interessante, né? A gente foi atrás de equipe, a gente conseguiu montar uma equipe de aproximadamente 18 pessoas ali, que 16 ficaram em 7, né? E a gente conseguiu bastante esse intercâmbio de pessoas, né? Não foram só pessoas de produção audiovisual que nos auxiliaram nisso. A nossa equipe foi composta de pessoas de jornalismo, fotografia, RP, PP. Isso também foi bastante agregador, assim, né? A gente poder ver essa perspectiva de toda a equipe, né? De diferentes áreas. E estar abordando conflitos humanos. Isso. A gente colocou, a gente projetou no futuro algo que já vem sendo bem atual, né? Que é a questão da ansiedade, das relações rasas. Então, o Theo, ele é o protagonista, né? Ele fica dentro do apartamento durante a narrativa inteira. E os melhores amigos dele, que seriam o Félix e a Caia, eles tentam convencê-lo a sair no encontro que foi marcado por aplicativo, né? Só que ele aborda todo esse estereótipo de pessoa que possui ansiedade, que não consegue se relacionar socialmente. Então, a gente jogou essa situação para algo mais comum ainda no futuro, né? Então, ele representando o ser humano popular do futuro. Então, para gerar essa reflexão mesmo de até onde os nossos hábitos em relação à tecnologia também podem nos levar. E trazendo essa questão da modernidade líquida, né? Que o Bauman vem falando aí há mais, em torno de 20 anos, que é do indivíduo moldar a sociedade em a sua personalidade. Vamos assistir um pouco, então, um trechinho do Curta Impulso, da Ifara e da sua dupla, Mozara Magalhães. O que é isso? O que é isso? Talvez as concepções sociais sejam diretamente proporcionais ao fato de como somos hipócritas. Vivemos em bolhas de ilusões, de desencargo, de consciência. Aparentemente, tudo que é feio e cheira mal, a gente joga para baixo do tapete. Ninguém pode assistir. O que todo mundo quer mostrar é só a família tradicional brasileira de comercial de margarina. Todo mundo segue a vida assim, tentando provar que está melhor que o outro, que o que fede só existe no vizinho. Eu sou o vizinho. As 19 e 20, dia 4? Isso, as 19 e 20, dia 4. E, Fara, fala um pouquinho para nós desse teu trabalho. Então, foi um trabalho bem complexo, apesar de muito prazeroso de fazer. A gente reuniu uma equipe de 20 pessoas que trabalharam numa sincronia maravilhosa ali, que só acontece, o audiovisual, ele só acontece por causa das pessoas, né? Então, o set, ele é fundamental, assim. Mas vale ressaltar que a produção, ela não acontece só no set, né? Ela acontece antes e ela acontece muito depois também. Então, a gente está nesse papel de produzir esse curta desde o ano passado. O interessante desse curta é que a gente quer trazer com ele, a gente fez ele como um piloto. Então, a gente quer transformar ele numa série, porque ele aborda vários temas tabus. Então, ele traz bastante essa reflexão humana das relações. Ele também trata da ansiedade, que é o mal do século, né? Então, ele dá vários ganchos para, posteriormente, a gente se aprofundar ainda mais nele. Mas a história conta a Antonella, que é uma pessoa, uma mulher, uma DJ, que está numa fase desnorteada da vida, e que ela vai em busca de outra alternativa de terapia. Ela faz a terapia convencional, toma remédio, e ela descobre a terapia hipnótica, que é uma terapia alternativa, não muito convencional, mas muito antiga. E, a partir dela, ela vai se descobrindo, ela consegue entender a raiz do problema dela, que é onde ela vai tratar. E, mediante essa história, como eu disse antes, a gente puxa vários ganchos sociais, né? Que, na verdade, o audiovisual, ele é esse porta-voz, né? De tu poder falar sobre as coisas sociais, de tu trazer reflexão, de tu desenvolver vários pontos de vista, né? E a expectativa de vocês para esse festival? Até porque os jurados são convidados, mas eles não estão envolvidos na organização. A organização é de vocês, que inscreveram os seus trabalhos, e também já convidam diversos outros autores de outras universidades. O festival é exclusivamente acadêmico. É isso, né? Qual a expectativa? Uma boa expectativa, né? A gente está vendo vários bons produtos finais chegando aí. Até mais essa expectativa de ver as pessoas trabalhando, né? Como a Ifara falou, nessa questão de mensagem, né? A gente vê várias mensagens chegando. Então, eu acho que, em questão coletiva, em questão maior, assim, a nossa expectativa seria maior, assim, seria focada nisso, assim. Em compartilhar a cultura que está saindo daqui. Compartilhar. E trazer à tona o cinema brasileiro, né? A gente perceber que a gente não precisa sair daqui para ver uma coisa de qualidade que está muito próxima da gente, mas que, às vezes, só realmente falta visibilidade, né? E isso que eu acho que é o mais interessante, que o festival traz, essa coisa física de todo mundo discutindo sobre isso, né? Fernanda, muito obrigado pela participação aqui no programa. Agradeço também a Ifara. Sucesso no festival e na carreira profissional de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Você pode acompanhar o Câmara Aberta pelo canal 14 da NET, pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube. Para todos, uma boa noite e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.